Não vai nada, vai começar mais um desabafo da Samanta. O tema de hoje é redes sociais. Eu estou indignada com elas. Gente, eu vou logo começar dizendo que eu era adepta do bate-papo. É, querida, pra mim era uma fechação. A gente entrava no bate-papo e colocava assim, HXH. A galera caiu em cima, já sabia o que era. As coisas foram evoluindo, criatura, você não sabe, inventaram MSN. Opa, MSN, porque já dá pra ver uma fotinha, né? Gente, mas pelo amor de Deus, eu fui sair com um bofim que eu conheci no MSN, que eu vou te contar. Quando eu olhei a foto, eu disse, manda uma foto sua? Aí ele mandou a foto. Rapaz, parecia Brasil Impinima. Era lindo, cara, o bofiminho, maravilhoso. Mas quando foi pessoalmente que ele chegou, eu olhei assim. Tem um mago que parecia um só córdia, feio. A coisa evolui e criaram o Orkut. Orkut era babado, minha filha. Foi a história do Orkut e dos depoimentos que era fechação. Charlem toda a vida mandava um depoimento pra mim. Era Charlem mandava um depoimento se declarando a minha amiga, se declarando pra mim. Achava que a coisa foi fluindo, fluindo, surgiu o Facebook. Facebook. Foi a primeira vez que eu entrei no Facebook, eu tive um choque. Foi quando ele tinha assim, o que você está sentindo? Eu, ouba, é agora. Vai, faz trem de computar. A porra, o Facebook não respondeu nada. Foi, só vi o povo kkkk comentando. Agora você gostaria de compartilhar, parece que se tocou da frase idiota, né? O problema do Facebook é grave. Mulher, diga aí que uma vez eu botei assim, beijinho no âmpaire calcada. Foi aí, criatura. Sabe o que foi que aconteceu? O que era de gente aí? Não manda indireta, não. Fala abertamente. Criatura, pelo amor de Deus, eu tenho lá tempo de tá perdendo tempo. O povo discute assunto de economia global. É, criatura, o povo fica muito inteligente Corrigindo uns os outros É, é, a pessoa escreve errado A outra vai e corrige Minha filha, isso aqui é rede social, escrevo o que eu quiser, viu? Viu? Tem o Galeguin das Encomendas Que ele só escreve tudo errado e tem Procentos mil seguidores Abraço, Galeguin das Encomendas Traga uma encomenda pra mim, nojento Só um recadinho, viu, gente? Bicha pobre Se você não tem condições de comprar Um celular do bom que tem armazenamento Não entre em grupo no WhatsApp, não, viu? Ai, gente, esse grupo manda Com a memória do meu celular Compre um celular que preste Viu? Se não tiver, não entre no WhatsApp, não Compre um lanterninha que é melhor pra sua vida Viu, querida? Ou você tem alguma cor que preste e eu não quero entrar Na modernidade, não, tá bom? Só um recadinho da Sassá, viu? Toda foto que a pessoa posta SDV, troca o likes, troca o likes Pelo amor de Deus, negócio de SDV Troca o likes, me siga Eu vou seguir tu, criatura Tu posta foto no banheiro Tu posta a gente se cagando Tu posta só porcaria Eu vou lá seguir tu, criatura Vai procurar uma lavagem de roupa Nojenta Toda foto que a pessoa posta SDV, troca o likes Troca o likes Não tem coragem de dizer que troca o dedo? Ai diz, troca o likes Eu troco o likes Ninguém quer trocar like com tu, criatura Deixa o povo de idade na sua Até quando tiver vontade própria O problema do Facebook é isso Você solta o rim direta Você atinge mil alvos Mas o alvo principal você não atingiu Quando você vê o pessoal colocar uma foto Que tiver uma legenda bem bonita E foi outra amiga mais culta Que disse essa frase É porque ela não foi É porque Charlem Toda foto que tira pra botar no Facebook É disso A mãe que eu boto aqui na legenda Mulher, bota o que você quer botar Não, mulher, diga aí uma música legal Mulher agora no Instagram Depois que inventaram o diabo da selfie Criatura não tem quem aguente Quando você vê uma foto assim de cima Peitão, aquela coisa mais linda do mundo Não é uma magra do peitão, viu É uma gorda escondendo a gordura Porque a foto de cima esconde isso aqui tudinho É, criatura, hoje em dia Na rede social tá babado Você diz assim, oi Do outro lado a pessoa já diz assim Manda o que, criatura? Manda o que? Nude Que diabo é nude? Eu sei lá que diabo é nude 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 Pera aí, que eu vou mandar? Aí, fiz assim na perna E tirei uma foto, aí mandei Hoje em dia a pessoa não tira três palavras É, oi, quero nudes Não sei o que, nudes Nem, nudes Quando, quando, nudes Quando o bofe arrudiar muito Nudes Que ele disser, oi, tudo bem? Não sei quem você tá Parece uma coisa Hoje quando alguém fala comigo Eu já sei qual vai ser a proposta final Nudes Oi, tudo bem? Você tá onde? A primeira pergunta Que ela é muito perigosa, viu gente? Muito perigosa Ave Maria Você tá onde? Quando disser você tá onde? Diga que tá no meio da rua Eu tô aqui no meio da rua Se você disser no quarto Caiu na armadilha Querida, nunca diga que tá sozinha Tô no quarto Tá sozinha? Eita, eu já disse que tava no quarto E agora? Tá tendo uma reunião familiar aqui no meu quarto Fua, criatura Nunca diga que tá só Sabe por quê? Eu tô só Manda nude Rápido e nude a sua mãe Vá Viu? Agora antes dela mandar diga Ela que passa um ferrinho Pra ver se tira o engiado Viu? Tampo Nojento Eu disse Alexandre quando me impediu nudes Sabe por quê que eu fiz? Eu disse Alexandre, eu vou bloquear você E você agora pode Segura